Olá pessoal, estamos filmando aqui a Gandilameda Isso tá bonito hoje, né? O dia tá maravilhoso Tá muito bacana Tá bem que saiu um sol, né? Que ia ser um sol também, né? É, hoje o clima tá bem gostoso Acabou de apalhar, pra ficar um pouquinho Pegar um solzinho Pegar um solzinho, né? Muito legal mesmo, pessoal Estamos caminhando aqui a Mirante Reis, né? Essa aqui já é Mirante Reis Essa avenida é famosa, né? Essa avenida é muito legal, né? Maravilha! Bom domingo pra você aí Deus te abençoa Deus te guarda Deus te livra Que você tem um domingo em família, né? Abençoado por Jesus É verdade, amor? Verdade Aí a senhora fica rindo Não sei por que ela tá rindo Agora eu não sei se ela tá rindo pra mim ou rindo de mim Tô rindo pra você Maravilha! Um grande abraço, pessoal Vai contemplando aí Essa beleza de Portugal Portugal é muito bacana É um lugar também seguro, né? Você vem passear Você pode andar de cabeça errada Por exemplo, eu estou com meu telefone aqui Se é no Brasil, eu tinha tomado meu telefone já Aí eu filmar e tinha acabado Ah, meu Deus Deus abençoe a sua casa aí Olha, se você que está vindo agora pra Portugal Não conhece as nossas plataformas digitais Entre agora lá Europa.missões Deixa lá um comentário pra nós lá Me segue, garantei muita coisa bacana lá Pra você Tá bom, pessoal? Já estamos chegando aqui na Praça do Chile Pertinho É que, na verdade, isso tudo aqui é perto, né? Nada tá longe Aqui debaixo da terra tem os metros, né? Que passam debaixo da terra Você pode andar de autocarro Pode andar de metro O que mais, amor? Aqui nós estamos de metro Estamos de carro Estamos de comboio Barco Barco Elétrico É Muitas opções pra você andar Dá pra fazer até turismo também Domingo, hein? Que nem um domingo, nem esse Pra fazer turismo com a sua família Você pode ir em Cascades Você pode ir em Sintra Tem os Tuk-Tuk Tem os Tuk-Tuk também Que você pode alugar o Tuk-Tuk A gente leva você lá em cima Do que é bom, eu gosto Lá pra a casa da Madonna Em Sintra, né? Em Sintra O Palácio da Penha O Palácio da Penha Olha que a Madonna tem uma casa Ela é muito bacana Esse Palácio da Penha Vamos fazer um vídeo lá Pra mostrar pro pessoal Muita gente tá aqui aí Que a gente mostra algumas coisas lá Ela é top, né? É Quinta da Regaleira Também é muito bom Lá em Sintra Quinta da Regaleira Também é muito bom Enfim, isso é fantástico Tá todo mundo tomando um cafezinho Agora de manhã O pessoal tá aí Tomando um cafezinho Essa noite foi muito boa, né? Essa noite foi maravilhosa Fez bastante frio, né? É, não fez tanto É, não fez porque não estava, né? Bem agasalhado, não Mas Pra quem tá na rua faz frio Sim Pra quem tá na rua Tá aí, pessoal Aquele grande abraço Domingão Todo mundo reunido As famílias passeiam Tá bem assim Tá bem devagar Agora é cedo, né? Apoio que vai pra uma, duas Três da tarde Você vai estar mais movimentado Tem muita gente chegando De viagem também Muita gente Foram viajar aqui Pra viajar aqui Pra Espanha Outros foram coitadas Porque são muito baratos As passagens, né? Hoje tá 11 euros Pra você ir pra Madrid De ônibus Você vai de ônibus Com 11 euros E pode voltar também Com 11 euros Então vale a pena, pessoal Aquele grande abraço Vocês estão chegando aqui Na Praça do Chile, né? Tá aí a Praça do Chile Lisboa realmente É linda Lisboa, né? Pessoal, aquele grande abraço Sucesso pra todos aí Deus abençoe vocês Obrigado, né? Por estar aí assistindo o vídeo Muito obrigado mesmo E sucesso Vamos ficar por aqui Tá bom? E até a próxima Fica com essa imagem Da Praça do Chile Aquele grande abraço Juntos somos mais fortes